Brasil, na comunidade isolada de Mucém, na região metropolitana de Fortaleza, a família Nascimento tem dois bebês que precisam de atenção. A neta de um ano e meio, Vicentina, que brinca com as galinhas no quintal. E sua tia Aldenete, que está observando. Mas Aldenete não é um bebê. Por incrível que pareça, ela tem 31 anos. Ela está aprisionada no corpo e na mente de um bebê. Aldenete sofre de um caso grave de hipotireoidismo congênito. Isso significa que ela nasceu com pouco ou nenhum hormônio da tireoide. Os hormônios da tireoide são responsáveis pelo nosso metabolismo. Se você não tem nenhum, irá hibernar como uma tartaruga no inverno. O corpo de Aldenete está em hibernação desde que ela tinha dois anos. Ela não cresceu ou teve qualquer desenvolvimento mental desde então. Apesar de várias consultas no centro de saúde, só quando ela tinha oito anos, um médico finalmente diagnosticou seu problema. Infelizmente, ele disse que era muito tarde para qualquer tratamento. Cadê a fraldinha? A família foi informada que se Aldenete tivesse passado por um tratamento simples algumas semanas depois de nascer, ela estaria levando uma vida completamente normal. Se o bebê não for tratado, então infelizmente é certo que ele vai crescer com inteligência muito reduzida e com dificuldades de locomoção.